A quarta-feira começa com chuvisca isolado em áreas do litoral e vale do Itajaí. Ao longo do dia, o tempo melhora nessas áreas. Nas demais regiões, o dia começa com sol e poucas nuvens, mas no período da tarde há a chance de pancadas de chuvas acompanhadas de temporais isolados. A partir do final da noite, a aproximação de uma área de baixa pressão favorece a ocorrência de temporais no oeste. Assim, há baixo a moderado risco para desastres em Santa Catarina. O amanhecer será com temperaturas amenas, com mínimas de 12 graus no Planalto Sul e de 15 a 19 graus nas demais regiões. Durante a tarde, as temperaturas sobem em todo o estado. No oeste e meio-oeste, as máximas chegam aos 34 graus. Nas demais regiões, variam de 27 a 31 graus. No litoral sul, a quarta-feira começa com chuvisco isolado, mas no decorrer do dia, as condições do tempo melhoram e o sol aparece. Com isso, as temperaturas sobem no período da tarde. Em Criciúma, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Chapecó, a quarta-feira inicia com sol e poucas nuvens, mas no período da tarde, há chance de chuva isolada. A partir da noite de quarta e ao longo da quinta-feira, a aproximação de uma área de baixa pressão vinda do Rio Grande do Sul e a passagem de uma frente fria favorece aos temporais, que localmente podem ser de forte intensidade. Já na sexta, as condições do tempo melhoram e o dia fica com sol e algumas nuvens. As temperaturas máximas diminuem um pouco entre a quarta e quinta-feira, mas voltam a subir na sexta e variam de 29 a 34 graus. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os possíveis avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, metrologista Murilo Freta. Defesa Civil, somos todos nós!